Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Imigrar. Entrar num país estranho e fazer dele o seu novo lar. Conhecer gente nova, novos hábitos, se adaptar. O Brasil abraçou muitos estrangeiros que desembarcaram em terras brasileiras no final do século XVIII, após a independência. E também recebeu muita gente de fora, em busca de melhores condições de vida, após as duas guerras mundiais. Hoje somos fruto da miscigenação de vários povos. E mesmo com a chegada de milhares de imigrantes, ainda faltava uma lei que defendesse os direitos deles. Eu fui conversar com uma descendente de alemães, cuja família chegou por aqui na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial. Portugueses, os primeiros estrangeiros. Os primeiros imigrantes no Brasil que, por medo de perder as terras para os franceses, holandeses e ingleses, começaram a chegar por aqui em 1530, três décadas após o descobrimento. A entrada de portugueses no país foi a mais expressiva. Após a proclamação da independência já no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, começaram a vir para o Brasil em busca de melhores oportunidades. A vinda deles foi incentivada pelo próprio governo brasileiro, com decretos e leis para facilitar a entrada deles no país. Existia uma política de Estado na época, era todo um contexto global, em que o Brasil estava muito preocupado com a questão do branqueamento do país. Então o que ele fez? Todo o incremento do estímulo da política migratória brasileira era a atração de pessoas brancas, sobretudo europeus, e do sul da Europa, que eram os preferidos, porque eles eram brancos, atendiam a composição do branqueamento do que o país queria na época, eles eram católicos, e com a língua latina, muito mais fácil de ser a brasileirá, segundo o termo da época. Então o governo não só facilitou, do ponto de vista da legislação, se não fazia anúncios nos consulados, pagava as passagens com convênios através de caritas, para trazer esses imigrantes para o Brasil. Por aqui desembarcaram italianos, espanhóis, alemães e japoneses, para trabalhar principalmente na lavoura. O Brasil tinha muitas regiões de fronteiras, sobretudo, que não estavam, não tinham uma densidade de população, então o governo brasileiro, o que ele fazia? Ele oferecia terras a esses cidadãos, e eles tinham trabalhado na sua maioria na agricultura, em São Paulo, por exemplo, na cafeicultura paulista, e aí eles trabalhavam. Mas claro, a migração e a vida social era dinâmica, eles não só ficavam, digamos, no campo, mas eles também vinham para a cidade, eles vinham com o capital político da Europa, com o capital sindical também da Europa, então eles ajudaram, digamos, a estimular a proteção de direitos dos trabalhadores nas cidades, a ideia de greve, ou seja, a gente tem aí um capital político que vem também com os imigrantes. O Brasil também passou a ser o destino dos estrangeiros que queriam fugir das guerras mundiais. Historicamente, o Brasil recebeu imigrantes de inúmeros países. O pai e os avós da dona Gertrude, por exemplo, chegaram ao Brasil em 1922. Eles saíram de uma cidade no sul da Alemanha para fugir da pobreza, que assolou o país depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui, a família de oito pessoas se instalou no Rio Grande do Sul, onde trabalhou na agricultura. Né, dona Gertrude? A senhora deve ter crescido ouvindo histórias de como foi essa chegada, essa instalação, a adaptação a essa nova realidade que era o Brasil, né? Como é que... O que a senhora ouvia de tudo isso? Ah, eu cresci ouvindo as histórias todas, da dificuldade, da viagem difícil, que era de navio, que levou semanas depois da entrada para o mato, porque as colônias não estavam abertas, não tinha estradas, só tinha picadas, eles iam a pé, levando a mudança de canoa, e chegando lá, então, tiveram que abrir a mata para poder plantar. Uma luta enorme. Tinha filho pequeno, de cinco anos, não conheciam as plantas, não conheciam o clima. Como é que foi essa adaptação, a escolha do lugar para onde eles iriam? A escolha foi dirigida pelo valor da terra, que era baixo, porque meus avós vieram muito pobres. Eles saíram de um país arrasado, e tinha seis filhos e não tinha capital. Dona Gertrude lembra que os alemães se reuniam em colônias fechadas, onde a língua oficial era o alemão e seus dialetos. Escolas e associações também foram construídas para manter viva a cultura. Eles curtiam isso muito, porque eles preservaram o que eles trouxeram de lá. Os diversos dialetos existiam. A gente aprendeu a ouvir todas, entender, mas eu aprendi a falar português já com 12 anos de idade. Mas os tempos de paz para os alemães no Brasil foram interrompidos com a Segunda Guerra Mundial e eles passaram a ser vistos como uma ameaça. Inclusive, meu pai foi uma pessoa muito perseguida na época. Ele, por ser alemão, ele foi preso, como todos os homens da colônia. Eles foram muito machucados e muito maltratados por serem alemães. Até os anos 80, não havia no Brasil uma legislação que estabelecesse direitos e deveres aos estrangeiros que vinham se instalar no país. Mas, apesar da falta de uma lei específica, esta advogada e professora afirma que os imigrantes não ficaram sem proteção. Todas as constituições brasileiras, desde 1824, a Constituição Republicana de 1891 e as demais, sempre reconheceram que, em tempos de paz, estrangeiros podem entrar e sair do Brasil, desde que preenchidos os requisitos. Minha avó sempre falava que ela é muito, muito grata por estar aqui, porque ela tinha alimento suficiente. O primeiro ano faltou, mas depois ela tinha alimento suficiente para os filhos, para ela e tudo. Meu pai quis ser brasileiro, ele gostou do Brasil, e a família dele, os filhos nasceram aqui, ele falou, eu quero me naturalizar. E naturalizou também, brasileiro. A família já está na segunda geração de nascidos no Brasil, e com uma cultura bem misturada, bem brasileira. Meus filhos, os dois, então, um casou com uma filha de japoneses, e outro com filha de italianos. Então, a família ficou bem mesclada e gostosa, porque um acrescenta ao outro, né? A reunião é uma festa. Então, você tem aquela cultura italiana, você tem a cultura japonesa misturando com a cultura alemã. Você tem o japonês mais recatado, o italiano falando mais, e a cultura alemã tentando circundar tudo isso. Ah, eu acho que já meus pais falavam isso. Nós gostamos do Brasil, somos alemães morando no Brasil. E nós filhos, eu, por exemplo, falo, eu sou brasileira e tenho cultura alemã. Eu não digo que eu sou alemã, não sou, eu tenho a cultura, a origem alemã. Me enriquece, gosto, amo o Brasil. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Estatuto do Estrangeiro, ou Lei de Imigração, chegou na década de 80 para definir a situação jurídica do imigrante no Brasil. A legislação também criou o Conselho Nacional de Imigração e trouxe várias garantias, incluindo a concessão de vistos de permanência. Anos mais tarde, no final da década de 90, os refugiados ganharam a vez com uma lei específica. Muitos deles foram obrigados a abandonar os países de origem em guerra civil ou áreas de conflito e tiveram a ajuda do governo brasileiro. Coragem para desbravar e enfrentar o desconhecido, romper laços. É um momento muito difícil na vida, porque significa renunciar, de alguma maneira, a tudo aquilo que você foi criando na vida, que é um grupo de amigos, um grupo de familiares, toda uma série de referências culturais e afetivas que você vai deixando de alguma forma para trás. Walter deixou para trás a vida que tinha na Bolívia. Chegou ao Brasil na década de 70. A ligação com a família foi um dos motivos. Meus irmãos mais velhos já tinham vindo para estudar, se formaram, já estavam no mercado de trabalho e eu tive desejo de continuar estudando, principalmente jornalismo, que naquela época ainda não existia como oferta na universidade na Bolívia. Ele agarrou a oportunidade e se formou em jornalismo pela Universidade de Brasília, a UNB. O jornalista herdou do pai o gosto por novos horizontes. Eu sou filho de imigrante e também senti isso em relação ao meu pai. Só que na época que ele veio, no início do século XX para a América, ele veio da Palestina, que era um território pertencente ao Império Otomano na época, ele praticamente não teve condições de voltar, como eu tive posteriormente. Hoje é muito mais fácil viajar do que antigamente. Tanto é mais fácil viajar que os estrangeiros começaram a vir cada vez mais para o Brasil. Dados do Censo Demográfico de 2010 registram pouco mais de 286 mil imigrantes com residência fixa, um número 86,7% maior que em 2000, quando havia 143 mil pessoas morando aqui, vindas de outros países. E todos estes estrangeiros vivem ainda sob uma legislação da década de 80. A Lei 6.815, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, criou também o Conselho Nacional de Imigração. Em 1980, a gente criou o chamado Estatuto do Estrangeiro, onde lá se tornaram claras as regras dos direitos e deveres. Para trás nós tínhamos leis especiais, leis específicas, mas esparsas. Essa foi uma reorganização de várias leis esparsas que tinham em relação ao estrangeiro. Eu acho que principalmente essa lei protege as pessoas que, ou por falta de informação, ou por se encontrarem numa situação de emergência econômica, decidem vir para o Brasil. No artigo 1º, a lei diz que em tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. A legislação também estabelece a concessão de vistos de trânsito, de turista, temporário, permanente, de cortesia, oficial e diplomático, e prevê direitos e deveres do estrangeiro como autorização para trabalhar no Brasil e a obrigação de portar documentação sempre que solicitado. O Estatuto do Estrangeiro concede ainda a possibilidade de naturalização. É importante destacar que esse Estatuto foi feito na década de 80, quando o Brasil ainda não era um país democrático. Então, há vários dispositivos que não são compatíveis com a Constituição moderna, com a nossa Constituição hoje, que se pauta pela dignidade da pessoa humana, e a jurisprudência tem modificado esses dispositivos que são contrários à prevalência dos direitos humanos. E justamente para garantir a dignidade da pessoa humana é que veio mais uma lei, a dos refugiados, de 1997. A Convenção Pós-Guerra Mundial define o que é imigrante e o que é refugiado. A grande diferença do imigrante para o refugiado é que o imigrante é uma pessoa que pode ir e vir. O refugiado, a princípio, ele pode vir, mas ele não pode retornar, porque se ele voltar ao seu país de origem, ele vai ser perseguido e pode correr risco, inclusive, de morte. Com o Estatuto do Refugiado, o Brasil não só passou a dar apoio aos refugiados, mas ele passou a estabelecer uma política de acolhimento de um problema que não é só do Brasil, mas é um problema mundial. Então, as Nações Unidas fazem ação junto com os Estados para que todos cooperem. E o Brasil se portou numa política de acolhimento de refugiados, o que é uma política bastante positiva. Embora o Brasil tenha recebido refugiados de guerra na década de 40, os estudos sobre eles são recentes e os registros de entrada datam da criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR. A primeira fase, que vai até 1989, é marcada pela chamada Reserva Geográfica, em que eles eram recebidos pela Igreja. Nos anos 70, com as ditaduras na América Latina, a Cáritas do Brasil, que era coordenada por Dom Eugênio Salles, ela passa a receber pessoas, homens, mulheres, famílias, que estavam fugindo das ditaduras da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, e procuram a Igreja. Pela estrutura da Igreja, eles chegam no escritório da Cáritas, pedindo ajuda. Aí o que o Dom Eugênio faz? Ele comunica ao governo militar brasileiro que ele está fazendo isso e começa a alugar. Eles chegam a ter, se não me engano, mais de 100 apartamentos alugados naquela região só para receber essas pessoas. A segunda fase vem com a chegada de famílias do Irã em 1986 e depois com a entrada dos africanos na década de 90. Em 2002, de acordo com o Comitê Nacional de Refugiados, o Conário, existiam no Brasil 2.731 refugiados provenientes de 48 países, 80% vindos de países africanos. O Brasil surge como uma opção porque ele abre as portas, digamos assim, para os refugiados em função da legislação e também em função do crescimento econômico da década passada. Então o Brasil passa a se tornar atrativo para refugiados da América Latina, da África e também no caso dos haitianos. Para essas pessoas, talvez o Estado tenha que preparar um pouco esse ambiente que espera o refugiado que vai se transformar em imigrante e para criar um ambiente mais propício na sociedade porque normalmente essas pessoas pretendem dar alguma contribuição para a sociedade na qual estão tentando se inserir. Inclusão e condições de vida, chance para todos, sem exceção. É isso que o Brasil representa para muitos estrangeiros e a lei não só deu abrigo a refugiados por perseguição política, mas também por motivos religiosos. A lei do Brasil, ela pega o espírito desse novo conceito de refúgio e a adota totalmente. Então nesse sentido, ela é considerada uma legislação supermoderna e passa a se traduzir em políticas públicas, em a instalação do Conari. Então isso aí vai, de fato, você junta uma excelente lei com políticas públicas que passam a não só conceder o refúgio, mas procurar criar redes de emprego e de atendimento a essas famílias, não deixá-los ao Deus dará. Walter sabe o que significa ser bem recebido, ser imigrante. Eu acho que é a oportunidade que é muito maior no lugar onde você pretende ir, seja em termos de estudo, seja em termos de trabalho. Eu acho que é a busca de ampliar horizontes, em todo sentido. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Nos últimos anos, o mundo inteiro vem abrindo as fronteiras e as alfândegas para um número cada vez maior de refugiados. Só no Brasil, em cinco anos, houve um salto numérico em relação aos pedidos de refúgio. Um reflexo da crise humanitária da guerra na Síria. O conflito também fez com que o Brasil reforçasse a política de assistência e a emissão de vistos especiais para estes povos. Paralelo a isso, o Congresso Nacional vem discutindo a nova lei de imigração. De uma família de seis irmãos, Ahmad morava com os pais na Síria. Lá, cursava a faculdade e trabalhava como professor. Há pouco mais de um ano, ele resolveu largar tudo e deixar a terra natal. Ele não queria matar gente, nem morrer no conflito. Quero vida boa, entendeu? Só isso. Esperança. De melhor qualidade de vida, emprego, saúde, estudos, segurança. Os motivos que levam uma pessoa a abandonar o próprio país são diversos e dependem, inclusive, da realidade socioeconômica do destino escolhido. Há alguns anos, o Brasil está na rota de imigração. Nos anos 90 e 2000, você tem praticamente um número superior de brasileiros emigrantes voltando para o exterior e esse quadro, na verdade, ele tem uma alteração ao longo dos anos 2000. Então, o contexto recente é um contexto que, depois de algumas décadas de um fluxo de saída, nós começamos a notar esse processo histórico de imigração, de entrada de imigrantes no Brasil, querendo se fixar aqui. O levantamento da Polícia Federal apontou que o país já recebeu mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes. Hoje, o Brasil tem cerca de 1 milhão de estrangeiros legalizados e residentes. Eles representam 0,5% da população brasileira. Este é um indicador também do padrão de integração com o ambiente internacional. E vem das regiões próximas. Nós temos um número elevado de imigrantes dos países do Mercosul, que corresponde ao esforço dos países da região para se integrarem. Além disso, nós temos uma influência histórica da colonização portuguesa e uma população também representativa de países como Portugal. E temos hoje, recentemente, fluxos extracontinentais, ou seja, que vêm de outras regiões que não são regiões de imigração histórica e que correspondem a essa projeção internacional do Brasil, como é o caso da imigração haitiana, como é o caso também de outros países da África, no caso do Haiti e do Caribe, mais de países africanos, de países asiáticos. E essa diversidade se reflete na nossa composição étnica também. E se os imigrantes deixam os países de origem em busca de melhores condições de vida, os refugiados fogem de seus países para escapar das guerras e perseguições. Pela Convenção de 1951 e outros acordos internacionais, eles não podem voltar aos países onde sofrem ameaças. E diante dos recentes conflitos no Oriente Médio, o Brasil passou a abrigar um número cada vez maior deles. Nos últimos cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2.868%. Passaram de 966 em 2010 para 28.670 em 2015. Até 2010, tinham sido reconhecidos 3.904 refugiados. Em abril deste ano, o total chegou a 8.863, o que representa aumento de 127% no acúmulo de refugiados reconhecidos. O ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, estima que hoje nós vivemos o pior momento em termos de deslocamento de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ele tem também testemunhado um aumento dos fluxos de refugiados, pessoas que saem de regiões de conflito e buscam um país de refúgio, um país de asilo, um país onde elas podem reconstruir suas vidas. O refugiado, ele ao chegar no Brasil, eu vou dar sempre o exemplo do Brasil, ele tem que procurar imediatamente a Polícia Federal, seja na fronteira ou no aeroporto, e pedir refúgio. Ele vai dizer, eu sou perseguido politicamente no meu país, eu não posso retornar ao meu país. Essa perseguição pode ser também por questões religiosas ou qualquer questão ligada aos direitos humanos, até perseguição de gênero. E, então, ele solicita o refúgio à Polícia Federal, ele recebe um protocolo para aguardar que o Conari analise o seu caso e recebe também uma carteira de trabalho provisória, não imediatamente, é o Ministério do Trabalho que emite, né, mas ele recebe uma carteira de trabalho provisória para, nesse período, enquanto aguarda o julgamento do seu pedido, ele possa trabalhar. Uma instituição humanitária. A Caritas é uma confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica, que atua em mais de 200 países. A rede também desenvolve um trabalho de assistência e apoio aos imigrantes e refugiados. Esse público procura Caritas, né, já vem nos seus países, nos seus países normalmente já existem Caritas, e que apoiam essas situações de vulnerabilidade, então eles já chegam no Brasil procurando a Caritas local, no regional. A Caritas se preocupa com a integração dessas pessoas no seu local. Então, por exemplo, as pessoas, é muito comum, às vezes, esses imigrantes, refugiados, ficarem muito isolados. Então, às vezes, a Caritas também cria espaços de convivência, cria momentos de intercâmbio, quer dizer, buscando contribuir para que essas pessoas estejam integradas ali naquela sociedade. E isso ficou claro recentemente, quando a menina Hannah Dagar, de 12 anos, refugiada síria, foi uma das primeiras a carregar a tosse olímpica em Brasília. Ela foi escolhida pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. O fato do Brasil, ele ter, nesses últimos anos, ter crescido, ter um olhar de fora de que é um país, primeiro, que acolhe bem. E a Caritas, ela vem, na verdade, dar um apoio inicial, imediato, um acolhimento a essas pessoas e famílias. Então, assim, normalmente, as pessoas, elas chegam com dificuldade com a língua, muitas precisam de apoio para se organizar, para ir até a Polícia Federal, tem documentos para preencher. E a Caritas dá esse suporte inicial para se organizar na busca do refúgio. E depois de quase 30 anos, uma nova lei de imigração está em discussão no Congresso. Construir uma legislação que permite que as diversas características dessa nova etapa brasileira, desde 88, estejam refletidas numa lei que seja uma lei desburocratizante, que seja uma lei que reduz os custos, que seja uma lei que propicie ao imigrante, aquela pessoa de boa vontade que quer se fixar no território brasileiro, que o faça e que contribua plenamente para o desenvolvimento coletivo do país. Daí a importância da nova lei de imigrações, que está sendo discutida nesse momento na Câmara dos Deputados, porque ela prevê um aumento da participação política do imigrante, não do refugiado, porque o refugiado é uma lei à parte. Claro que nós precisamos de uma PEC, porque precisamos da Constituição dizer que o imigrante pode votar e ser votado. Mas a lei, ela já pode abrir essa possibilidade no seu texto. Então o Brasil vai acolher tanto o imigrante forçado, quanto o imigrante econômico, por exemplo. Então a ideia é que a gente tenha um estatuto que seja pautado pelos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, buscando estabelecer certa igualdade de condições entre brasileiros e estrangeiros admitidos no Brasil. Para a Armand, que está no Brasil há pouco mais de um ano, a acolhida brasileira foi importante. Ele já tem CPF e planos de comprar casa, formar família e ter filhos. Do Brasil ele não quer sair mais. O motivo? Tudo, gente, eu vou. Eu quero morar aqui, está tudo vida. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos à justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana e você pode participar. Mande uma sugestão para E não se esqueça, sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!